Vem pro fute, vem. Eu tô com a faixa, ó. Eu tô de seleção, ó. O futebol, ó. Tá estralando, ó. Tá pegado, ó. Aqui o desafio, ó. O desafio do balde, ó. Aí, põe o capacete que é só pedrada na nuca, família. Aí, Rodrigo, eu tô com a faixa, ó. Eu tô de seleção, ó. Aí, o desafio, ó, do balde, ó. Só bola na nuca de costa. Vem pro fute.